E aí pessoal, levo aqui mais um vídeo no canal, dessa vez não é vídeo de subnáutica, tá? Como vocês viram no vídeo, é um vídeo de Natal, mensagem de Natal. Eu tô aproveitando que eu tô farmando um pouquinho de lítio aqui no subnáutico, nossa série vai voltar, já tá voltando, tô com alguns episódios já gravados. Só que vocês podem considerar um spoilerzinho do que vem pela frente, mas eu não vou mostrar muita coisa, vocês vão acompanhar a série. Se você ainda não acompanha, tá no card aqui no canto da tela, tá? Mas o vídeo de hoje, pessoal, é pra falar um pouco sobre o que vai acontecer hoje, tá, Natal. Eu planejei um presente pra vocês, entre aspas, né, pra todo mundo que acompanha o canal, que acompanha os meus vídeos. Seja por causa de factórios, seja por overwatch, seja por subnáutica, ou Marvel's Noir de Campeões. Eu vou postar hoje, tá, não perde, um vídeo de cada game do canal, tá? Um vídeo de cada game hoje. Então hoje... Eita porra. Hoje vai ter aí, então, provavelmente uns 4 ou 5 vídeos. Eu precisava pegar essa pedrinha aqui, mas aquele... Ah, não. Vou deixar o farmar, esse infeliz. Então... Eu vou postar aí pra vocês um vídeo de cada game, tá? E eu espero que vocês curtam. Eu espero que vocês assistam todos, tá? Todos estão meio legais. E eu também queria usar esse vídeo pra agradecer o canal, ele nasceu esse ano, tá? Eu tenho aí um vídeo de Shadow of the Conscious, pequenininho. De 10 anos atrás, mas... O canal, realmente, como... Um... Criador de conteúdo, ele nasceu esse ano, tá? 2018. E eu sou muito grato, muito, muito, de coração, a algumas pessoas que me apoiaram muito nessa investida. Primeiramente, Deus, tá? Deus tá no comando de tudo e... E se eu tiver qualquer sucesso ou aprendizado com o canal, eu devo muito a ele. Segundo, minha família, em especial, minha esposa, Cássia, tá? Tem tido muita paciência com o tempo que eu dedico ao canal, o tempo que eu gasto fazendo os vídeos, tá? Eu amo muito ela, não vivo sem ela. Já disse isso, trouxe muitas vezes pra ela e não vou cansar de dizer a vida inteira que eu amo ela. E... A Izzy, as minhas, Yara, as minhas sobrinhas que acompanham bastante meu canal também. Minha cunhada, minha sogra, meu irmão, meu pai e Tom Warper. Corre! Putz, puta... Toda a minha família que acompanha o canal, meus primos, minhas primas, tios, tias... Tá? Muito obrigado pra todo mundo. Eu queria agradecer também, em especial, para os meus camaradas do Grupo Pika, lá do WhatsApp. O pessoal que joga comigo Marvel Tunei de Campeões há uns dois anos aí. Eles me apoiaram bastante porque o canal nasceu, na real, pra tentar ajudar jogadores iniciantes de Marvel Tunei de Campeões. Eu sempre quis, de alguma forma, passar a minha experiência no jogo. E o canal me proporcionou essa possibilidade. E eles me... Deram muito apoio, eles me ajudaram muito, muito, muito. E eu sou muito grato a eles. O Guto, o Pablo... Eu sou péssimo de memória. Pode ser que eu esqueça alguém. O Guto, o Pablo, o Willy, o Hit... O Jarbas, o Alexandre, o Danilo, o Chico. O Chico tem um canal também, o Mark. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o canal dele. De vez em quando ele posta aí umas lives fazendo arena, fazendo algumas coisas. É bem da hora. Pra vir farmar litio, o Chico primeiro litio agora. Então, o Chico, ele manda algumas lives de vez em quando. Passa lá no canal dele, se inscreve. E... E esses caras me ajudaram muito, eles... Muito, muito, muito mesmo. Aprendi muito com eles. Aprendo ainda até hoje com eles. São meus irmãos aí. Deixa eu subir aqui na superfície pra me localizar. Além deles, eu queria agradecer aqui algumas inspirações minhas no YouTube, tá? São youtubers que me fizeram começar a assistir YouTube, me conquistaram, me... Nossa, caralho, eu queria ir. O Zangada é o primeiro deles. Eu comecei a consumir, a assistir YouTube. Grande parte é por causa dele. Ele... Eu me identifico muito com a gameplay dele. Então, meu, muito obrigado. Muito do que eu falo, de como eu falo as coisas, vocês podem perceber que tem alguma... Alguma coisa dele, assim, do jeito dele te falar. Pode ser que a gente... De tanta gente assistir, né? Pessoas que a gente mais gosta. Até conviver com pessoas próximas a nós, a gente acaba... Adquirindo hábitos, né? A gente acaba... Absorvendo alguns bordões, né? Digamos assim. Igual, antes de eu começar o canal mesmo, eu comecei a falar muito carniça. Chamar as coisas ruins de carniça. Até como forma de zoeira. E é por conta do Zangada. A primeira coisa que eu ouvi alguém falar isso foi ele. E muita coisa do que eu faço, deixa eu me localizar aqui pra não me perder. Inspiração desse pessoal, que é o Zangada, o Patife, gosto muito desse tio Patife até hoje, embora eu não tenha mais tanto tempo pra assistir. O Drizzy, Flávio Machado, que faz vídeos de subnáutica, muito, muito bons. O Rato Borrachudo, eu também divirto muito com o Rato, gosto muito dos vídeos do Rato. E esses caras eu agradeço também, muito porque me trouxeram a inspiração que eu precisava pra começar a gravar, pra começar a produzir conteúdo. E eu tô num lugar um pouco perigoso aqui do game. Eu precisava na real descer pra pegar mais lítio. E... E é isso, eu acho que eu não esqueci nada, espero não ter esquecido ninguém. Eu queria... quase esqueci. Eu queria agradecer muito o pessoal que joga Overwatch comigo. Esse sim, é certeza que eu vou esquecer alguém, mas não é de propósito, tá? É por falta de memória mesmo. O Bacon, a Imperatriz, o Jefferson, a McKenna, a Haki, a Krona, a Isabel. É... Eu até falo, não vou lembrar, o Jesus, o Jesus é foda, o Jesus cura tudo. É... O Haki, acho que eu já falei, o Haki, eu não vou lembrar todo mundo pessoal, mas eu agradeço todo mundo, o pessoal que joga comigo, faz dos vídeos muito mais divertidos, de uma forma que eu não conseguiria fazer sozinho, tá? Muito, muito obrigado mais uma vez pelas participações que vocês fazem nos vídeos. Vocês são foda demais. O Gui também, foi bem-vindado o Gui. Muita gente, cara, muita gente que joga comigo. É... Eu acho que é isso. Não vou ser que não esqueci ninguém. Eu espero não ter esquecido ninguém. E... Eu vou ficando por aqui. Estou entrando num lugar perigoso aqui. Mas vocês vão ter que ver o desenrolar desse vídeo na série de subnautas, tá? Grande abraço. Bom Natal pra todo mundo. Vocês têm aí uma ceia de Natal repleta de coisa boa pra comer, com a família por perto, tá? Muita alegria, muita felicidade pra vocês. E que 2019 seja... Foda pra caralho pra todo mundo. E que a gente tenha aí mais jogos pra jogar e se divertir. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Grande abraço. E curtam os vídeos aí. Falou, valeu, tchau. Tchau, tchau.